e fala meus amigos como é que vocês estão tranquilíssimos pg aqui para mais um vídeo no canal espaço pesca hoje eu vou mostrar para vocês essa esquina aqui ó é uma esquina fantástica eu tenho um vídeo bem antigo que eu fiz essa esquina do canal ainda é muito pequenininho então eu estou refazendo esse vídeo para vocês mostrar a eficiência dessa isca é um dos sticks que eu mais gosto essa aqui a charutinho da kv é um stick curto bem curtinho bem curtinho mesmo flutuação extra rápida é um stick muitíssimo eficiente tá pessoal pega muito bem no verão e pega muito bem com água fria também por causa da característica do material a isca tem essa característica de trabalho curto então dá pra você patinar praticamente no lugar encher o saco do pesqueiro até você pegar o peixe para essa pescaria nós vamos usar aqui ó vara angler lisa de ficha em 12 libras 5.6 pés são rápida e a carretilha fantástica usando bastante é muito boa essa carretilha muito confortável super leve a tama da da isen mesmo maquinário da shotokan remessa demais essa carretilha e essa carretilha é bem versátil dá para você fazer tanto pescaria de pinches quanto pescarias aí amazônicas para você trabalhar a hélice a manivela dela é mais larga para dar esse conforto e pescarias com jighead então nem se fala ela é fantástica mesmo tá pessoal para trabalhar a hélice eu trabalhei ela é muito boa bora lá vamos ver o que a gente consegue achar vocês vão gostar demais linha linha estou usando midori 0 15 e floor carbon 0 33 da lizard fish agora bora lá para prática vamos ver o que a gente consegue achar com essa belezura aqui ó isquinha charutinho da kv bora lá bastante estrutura só ajeitar a carretilha aqui regular ela para essa isquinha esticar essa linha aqui e vamos começar a fazer a bater a isca para ver ela fica bem pezinho tá vendo bem pezinho mas fica bem 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 um pezinho mesmo e o trabalho dela é um trabalho bem simplesinho né vou jogar aqui pertinho só para você ver é um trabalho bem simplesinho ó toquinho bem curtinho ó é um stick flutuação extra rápido e ele trabalha bem curtinho vou jogar mais longe que daí vai ficar mais fácil de trabalhar pertinho assim não é tão bom tá jogando aquele buraco aqui ó ó já bateu o peixe ó tá uma isca danada pessoal ó já bateu o peixe continuou batendo tá embaixo da isca ó bateu pegou e soltou essa isca aqui é fantástica pessoal ela funciona tanto no verão quanto no inverno por causa desse trabalho dela ó trabalho curtinho você consegue espalhar a água você consegue manter a isca bastante tempo no pesqueiro ela tem um tamanho muito convidativo é uma isca que vale muito a pena você ter na sua casa em questão de trazer novamente essa isca que quando eu fiz quando eu fiz esse vídeo aqui foi muito no comercinho do canal então ficou um vídeo muito para trás aí o pessoal às vezes tem preguiça de voltar né então vamos tentar fazer um vídeo um pouquinho mais moderno aí mais novo trazendo os trabalhos da isca é uma isca que vale vale cada centavo é uma isca barata o link para você adquirir essa isca está aqui na descrição do vídeo apesar que aqui eu tenho um link da própria isca mesmo você vai ver tem várias e várias cores é uma isca muito boa e muito baratinha tá pessoal não tem jogado lá de cá ó e é uma isca que dá para você zarar também tá pessoal se você pescar para o panaré ó ela vem zarando também ó e zara para caramba tá agora é uma isca que você consegue trabalhar tanto na zara quanto também na isca vamos continuar vou posicionar o barco a gente vai continuando tem bastante galho para bater levantou o peixinho ali quis voltar vamos continuar tem mais algumas vegetações aqui vamos ver se a gente vai colocar o peixe para você está no finalzinho da tarde já é um pouco mais difícil mesmo levantar porque começa a ficar muito escuro a gente começa a não enxergar mais né mas eu acredito que por causa da isca vai acabar levantando só tiver uma açãozinha primeiro arremesso teve ação o segundo eu tentei jogar no mesmo lugar não teve ação porque eu tentei jogar no mesmo lugar talvez sentir o anzol não sei vamos ver se a gente consegue levantar mais alguma coisa dentro do outro deixa eu dar uma fibra aqui não vamos ver se a gente consegue levantar mais alguma coisa vamos ver se a gente consegue levantar mais um pouco a gente consegue levantar mais um pouco Batei de novo, peixe muito pequenininho, vamos lá, de novo, peixe é muito pequenininho que cacetada, jogou a isca fora d'água, vamos lá, de novo, bateu, e é perfeita, jogou a isca fora d'água, tem um buraco aqui, pode ser que saia alguma coisinha lá dentro, você vê que o trabalho dela é bem curtinho né pessoal, trabalho legal, toquinho bem devagarzinho, é um toquinho seco, mas bem curtinho, ela fica mais tento, automaticamente pelo trabalho mais curto, ela fica mais tento no pesqueiro, chamando a atenção, isso é bem legal, vou botar aqui na lateralzinha aqui ó, de repente vamos levantar uma coisinha, ó, bateu o peixe de novo, você vê gente, a gente tem quase todo arremesso a gente tem ação, é uma isca muito boa, tá, pra quem tá procurando uma isca de superfície, pra você começar a pescar, eu indico muito essa isca, porque ela não precisa de tanto controle da isca, você só vai fazer, filma a minha mão, pro pessoal ver, ó, joga lá, você vai, muito, muito fácil de trabalhar essa isca, muito fácil de trabalhar essa isca, tá, não há necessidade de deixar tanta linha frouxa, não, é só toquinho bem curtinho mesmo, toquinho bem curtinho, dá dois, três, pegou, soltou, vamos continuar aqui ó, vou levantar um pouquinho, mas eu dei cinco arremessos, seis arremessos, teve quatro ação, acabou de ter mais uma açãozinha, vamos lá, vamos aquele cantinho ó, tá lá dentro agora, pessoal ó, tá lá dentro agora, pessoal ó, e ela tem um peso de arremesso muito bom essa isca, tá pessoal, o peso dela de arremesso é muito bom, muito bom mesmo, e aí 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 ó, até o peixe pegou 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 tá aqui ó pessoal a isca é muito boa nós demos aí o total acho que oito arremessos teve umas 5 6 ações e pegou o peixinho muito muito boa é uma isca que vale demais depois mais para frente eu vou voltar a fazer o teste dessa isca mas aí eu vou voltar a fazer o teste dela quando a água estiver quente em verãozão para vocês verem a eficiência dessa isca nos peixes grandes porque ela é uma isca pequena mas a garatéia é reforçada tem uma garatéia maior então aguenta peixe grande o maior roubalo que eu já peguei na gaiada oito quilos e pouquinho foi com essa isca charutinho vale muito a pena aqui ó criancinha vai para a água minha filhote vai pessoal tá aí mostrado para vocês esquinha charutinho isca charutinho deixa eu só desenroscar aqui charutinho da kv pessoal esquinha que pega tanto peixe pequeno quanto peixe grande a esquinha é muito boa você vai se dar muito bem no inverno e muito bem no verão não importa essa esquinha aqui eu assino embaixo é muito boa mesmo se você gostou do vídeo pessoal dá aquele like pra gente se você não gostou pode dar o dislike não tem problema se você não é inscrito no canal se inscreva é isso aí pessoal até o próximo vídeo valeu fui